Música Olá, seja bem-vindo ao programa É Especial, hoje com um evento que marcou a fase popular da 31ª Oficina de Música de Curitiba. Você vai apreciar o vocal Brasileirão no divertido e emocionante show Eu Canto Samba. Dedicado a um dos principais gêneros da música brasileira, o espetáculo apresenta um repertório variado e uma direção cênica que resgata o clima descontraído das rodas de samba em fundo de quintal. O vocal Brasileirão, sob a direção de Vicente Ribeiro, brindou o grande público presente no Teatro da Reitoria com uma sonoridade envolvente e criativa. E o resultado você vai apreciar aqui, com exclusividade na É Paraná. Fique agora com o vocal Brasileirão em Eu Canto Samba. O samba vai começar Quatro lobos fazendo miséria na bossa legal sem parar Mário Cadouzo dá um break no piano para começar Marcos Saldanha mete lá no tamborim para esquentar Guaraná no contrabaixo, coisa louca Vida que também tá nessa boca E quando o samba vai chegando ao fim Chegando ao fim Eu deixo sempre um break para mim O samba vai começar Quatro lobos fazendo miséria na bossa legal sem parar Opa! Opa! O samba vai começar Opa! Quatro lobos fazendo miséria na bossa legal sem parar Faz um minuto Faz um minuto dá um break na viola para começar E o Leandro mais um bronca no pandeiro para esquentar Guaraná no contrabaixo, coisa louca Grita que também tá nessa boca E quando o samba vai chegando ao fim Chegando ao fim Chegando ao fim Eu deixo sempre um break para mim Barabá 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 Por que cadouzo dá um break no piano para começar Marque o saltanha, mexe lá no tamborim para sentar Guaraná no contrabaixo, coisa louca E tá aqui também, tá nessa boca E quando o samba vai chegando ao fim Chegando ao fim Eu deixo sempre um break para mim Teleco, teco, teleco, teco Parabadá, padurudarindá Parabadá, titiradurudarindá Parabadá, padurudarindá Parabadá, padurudarindá Parabadá, padurudarindá Parabadá, padurudarindá Parabadá, padurudarindá Parabadá, padurudarindá Batuque é um privilégio Ninguém aprende samba no colégio Samba é chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Eu canto samba porque só assim eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou O samba é alegria Falando coisas da gente Se você anda com o sonho No samba fica contente Segura o choro, criança Vou te fazer eu cair Levando o samba de leve nas cordas o meu cavaquinho Eu canto o samba Eu canto o samba porque só assim eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou O samba é alegria Falando coisas da gente Se você anda com o sonho No samba fica contente Segura o choro, criança Vou te fazer um carinho Levando o samba de leve nas cordas o meu cavaquinho Porque eu canto o samba Eu canto o samba porque só assim eu me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Só se foi quando o dia clareou Só se foi quando o dia clareou O samba é meu dom O samba é meu dom Aprendi a bater samba O compasso do meu coração De quadra, de enredo, de roda, na palma da mão De freque, de parte do alto e o samba a canção O samba é meu dom Aprendi dança samba vendo samba de pé no chão Do império serrano a escola da minha paixão Do terreiro, do terreiro, do barco, da fieira e salão O samba é meu dom Aprendi canta samba com quem dele fez profissão Mário Reis, Vassourinha, Taúfo, Ismael, Jamelão Com Roberto Silva, Senhor, Dom Brasileiro, João, Gilberto O samba é meu dom Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom O samba é meu dom O samba é meu dom É no samba que eu vivo No samba que eu ganho meu pão É no samba que eu quero morrer De paquetas na mão Pois quem é do samba meu nome não esquece mais não O samba é meu dom Aprendi bater samba ao compasso do meu coração De quadra, de enredo, de roda na palma da mão De freque, de parte do alto e o samba a canção O samba é meu dom O samba é meu dom Aprendi dançar samba vendo samba de pé no chão No império serrano a escola da minha paixão No terreiro, na rua, no bar, cafieira e salão O samba é meu dom 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 Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não Lá 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 lá... Não se deve amar sem ser amado É melhor morrer crucificado Deus me livre das mulheres de hoje em dia Desprezam o homem só por causa da orgia Gosto que me enrosco de ouvir dizer Que a parte mais fraca é a mulher Mas o homem com toda a fortaleza Desce da nobreza e faz o que ela quer Se você quisesse morar na minha palhoça Lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça A beira do riachão e a noite tem um violão Uma roseira cobre a banda da varanha E ao romper a madrugada vem a passarada Abençoar nossa união Tem um cavalo que eu comprei em Pernambuco E não estranha, penso, tem jornal lá, tem revista Uma Kodak para tirar nossa fotografia Vai ter retrato todo dia Um papagaio que eu mandei vir do Pará Um aparelho de rádio batata E um violão que te ensacarta Se você quisesse morar na minha palhoça Lá tem troça, se faz bossa, fica lá na roça A beira do riachão e a noite tem um violão Uma roseira cobre a banda da varanha E ao romper a madrugada vem a passarada Abençoar nossa união Tem um pomar que é pequeno Uma tetéria mesmo, uma gracinha A criação a pegaram Um roxinol Um roxinol Isso é verdade, podes crer A patatina quando canta faz chorar Há uma fonte na encosta do monte A cantar chua, chua Parabada, barabada, 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 bar Morar na minha palhoça, lá tem troça, se faz bosta, fica lá na roça A beira do riachão, uma roseira, cobra a banda da varanda E ao romper da madrugada, vem a passará, abençoar nossa união Tem um pomar, tem um pomar, tem um pomar, tem uma gassinha Criação, lá tem galinho, um roxinol, que usa toda ao amanhecer Isso é verdade, pode escrever a patativa, quando canta, faz chorar A alma foge na encosta do monte, a cantar chua, chua, barabarabaram Moreninha linda, moreninha boa, quer se casar comigo, ser minha patroa Sai fora, mulato, vê lá se me passo, me casar contigo é coisa que eu não faço Eu tenho a grana, minha cor não pega, somente a sua grana vai me interessar Mas pra botar a mão na minha grana, você tem que revolar, revolar, revolar Mulato atrevido está me maltratando, um remolar é um novo modo de xingar Mas fique sossegado, aqui não é maltrato, é um ditado novo, é um jeito de dançar Ah, esse papai souberdiz e se zanga, vai lhe chamar de feio, vai lhe arrebentar Mas com seu pai, vai te dissimular, também tem que rebolar, revolar, rebolar Moreninha linda, moreninha boa, quer se casar com o Pinto, ser minha patroa Sai fora, mulato, vê lá se me passo, me casar contigo é coisa que eu não faço Se eu tenho a grana, minha cor não pega, somente a sua grana vai me interessar Mas pra botar a mão na minha grana, você tem que rebolar, revolar, revolar Mulato atrevido está me maltratando, um remolar é um novo modo de xingar Mas fique sossegado, aqui não é maltrato, é um ditado novo, é um jeito de dançar Mas se o papai souberdiz e se zanga, vai lhe chamar de feio, vai lhe arrebentar Mas com seu pai, vai te dissimular, também tem que rebolar, revolar, rebolar Também tem que rebolar, rebolar, rebolar Também tem que rebolar, rebolar, rebolar Uh! Pro sponsored by An Classic Outo Petro Urbando Trabajo 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 V Trabajo Obrigado.